Sobre a hidrografia asiática, o oeste do continente podemos destacar os rios Tigres e Eufrates. Nas margens desses rios se fixaram muitos povos no decorrer de milhares de anos. Então por conta da alta declividade dos terrenos, esses rios ganharam diferentes usos, como a navegação, a irrigação e também a obtação de energia por meio da construção de hidrelétricas. Já nas áreas de Planalto, os extensos rios Obe, INC e Lena são bastante utilizados para a geração de energia elétrica. Os rios Indo e Ganges, que estão localizados no Paquistão e na Índia, são importantes para o abastecimento das áreas que possuem muitas pessoas. Na China acontece a mesma coisa, os rios Azul e Amarelo cortam as planícies e suas fozes estão entre as áreas com maior densidade demográfica do planeta. Então os rios, galera, eles têm grande importância dentro da sociedade, ou seja, nas demandas da população. O que a população precisa, certo? E aí o rio vai trazer essa energia, vai trazer também essa água potável. Além, lógico, de servir para a navegação, para o comércio, para a plantação, enfim. O rio é bastante dinâmico, galera.